Olá, é isso aí! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Planeta Biologia e vamos falar então Como as proteínas são feitas, ou seja, a síntese de proteínas, para a gente falar de síntese de proteínas, a gente tem que falar de uma estrutura muito importante nesse processo, que é o ribossomos. Se o ribossomo é uma organela, se ele é uma estrutura celular, essa já é uma outra discussão, então os biólogos gostam de discutir isso daí, é organela, não é organela? Mas enfim, os ribossomos são fundamentais no processo da produção, na síntese de proteínas. Em uma célula animal, a gente pode encontrar os ribossomos tanto nos citoplasmas soltos, como também associados a um retículo endoplasmático. Quando eles são associados a um retículo endoplasmático, a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos são estruturas comuns em todos os seres vivos, melhor dizendo, em todas as células. Toda célula possui ribossomos, certo? Então a gente pode dizer que o ribossomo é uma característica comum dos seres vivos. Todo ser vivo, desde um mamífero mais complexo até uma simples bactéria, possui ribossomos. Então a gente vai ter, como eu disse, o ribossomo tanto no citoplasma quanto no retículo endoplasmático rugoso. O ribossomo é uma estrutura que é composto por duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. Ele possui aproximadamente 25 nanômetros de largura, esquematizadas essas duas subunidades. E, voltando a repetir aqui essa ilustração, mostrando os dois tipos de retículo. Quando o retículo endoplasmático não possui ribossomos aderidos à sua parede, a gente chama ele de retículo endoplasmático não-granuloso ou liso. E, quando possui ribossomos, a sua parede se chamamos de ribossomo ou rugoso ou glanuloso. Aqui é uma foto de uma micrografia, certo? Eletrônica, mostrando essas estruturas. Bom, aqui a gente tem um esquema mostrando, de fato, como uma proteína é feita. Então a gente vai ter aí o RNA mensageiro, certo? As duas subunidades do ribossomo. O ribossomo, vale lembrar que o ribossomo, ele é um composto de proteína e de RNA ribossômico, certo? Então a estrutura ribossomal, ele vai ter RNA ribossômico mais proteínas. Proteínas, certo? Essa é a estrutura do ribossomo. O que acontece? Com o RNA mensageiro, certo? O ribossomo passa a ler o código que existe nesse RNA mensageiro e uma proteína... E uma proteína não, desculpa. Um outro RNA, chamado RNA transportador, ele tem uma estrutura mais ou menos assim, certo? Ele vai se ligar aqui dentro do ribossomo e vai fazer com que isso ocorra uma reação peptídica. O que é uma reação peptídica? É a ligação entre moléculas de aminoácidos, certo? E aí esses polipeptídeos, esses poliaminoácidos vão formar uma proteína. Então aqui a gente tem o ribossomo caminhando por esse RNA mensageiro. Conforme ele vai caminhando, vai lendo esses códigos, conforme ele vai lendo esses códigos, a proteína vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho até formar uma proteína completa. E aí o ribossomo vai liberar o RNA mensageiro e temos aí uma proteína formada. Então lembrado lá, o RNA mensageiro possui aí o código, esse código aqui que vem em forma de três bases, certo? De três nucleotídeos. Isso daqui vai ser uma informação para cada aminoácido. Conforme o ribossomo vai lendo, ele vai encaixando ali o aminoácido e vai crescendo até formar a proteína. Num RNA mensageiro a gente pode ter vários ribossomos num mesmo RNA mensageiro, certo? E não só um, como aqui é ilustrado. Aqui a gente fez isso só para a gente poder entender melhor. Na realidade, a gente tem um RNA mensageiro enquanto vários ribossomos vão lendo. E conforme o ribossomo caminha por determinado trecho do RNA, a proteína vai sendo fabricada. Melhor dizendo, a proteína vai sendo sintetizada. Aqui a gente tem o início, certo? Da proteína. E aqui a gente tem o fim. Aqui a gente tem um polissomos ou poliribossomos, certo? Numa mesma fita de RNA. Bom, em relação ao retículo endoplasmático, eles se unem de maneira temporária. Aqui a gente tem o citossol, certo? O interior do retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático glanular. A gente tem uma dupla membrana. Lembrando aí, como eu falei lá de organelas, né? As organelas, boa parte dos biólogos consideram, somente consideram organela aquilo que tem membrana. Como o ribossomo não tem membrana, por isso, muitos biólogos não consideram ele uma organela, por ele não ter membrana. Como ele não tem membrana, a galera não considera ele uma organela. Como ele é composto de RNA ribossômico e de proteínas, então, alguns biólogos vão considerar que ele não é uma organela. Então, aqui, novamente, certo? O ribossomo, a estrutura. Aqui o início da sequência proteica, o RNA ribossômico. A partícula reconhece que existe um sinal para haver a ligação com o retículo endoplasmático. É uma espécie de sítio, de lugar onde ele se encaixa, tipo chave fechadura, certo? E aí, esse ribossomo, ele vai produzir a proteína, certo? Da mesma forma, só que, ao final, a proteína, em vez de ir para o citoplasma, para o citossol, ela vai ser, ela vai ficar no interior do retículo endoplasmático rugoso. E aí, dentro do retículo endoplasmático rugoso, lá no interior, vão ser formadas proteínas associadas com outros elementos, como lipídios, carboidratos. E aí, vão formar lipoproteína, glicoproteínas, certo? Vão ser novos tipos de proteínas. Ou melhor, proteínas associadas. Então, aqui a gente tem, novamente, o possível existir de proteína, ok? A célula inteira, ela é composta de proteínas. Lembrando que a célula, ela é composta, basicamente, de três macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Se você viu a nossa aula lá de nutrientes, de tipos de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, você deve se lembrar disso daí, certo? Lá a gente fala de vitamina, de sais minerais e os três principais macronutrientes, que é a proteína, carboidrato e lipídios. Então, como a proteína é parte estrutural de uma célula, além dela ser parte estrutural, ela também vai se transformar, ela pode se transformar em enzimas para realizar diversos tipos de atividades, para realizar diversos tipos de reações, para quebrar outro tipo de moléculas, para construir outro tipo de moléculas. Então, a proteína é um elemento muito importante, certo? A gente tem aqui um polissomo, certo? Lembrando que o polissomo é uma fita de RNA mensageiro associada a vários ribossomos produzindo a mesma proteína ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, vão ser produzidas seis proteínas a partir de uma única fita de RNA, certo? Então, essa proteína produzida pode ir para o núcleo, pode ir para um próprio ribossomo, já que parte do ribossomo é feita de proteína, para a membrana, pode ser a proteína que vai ler o DNA, pode ser, por exemplo, uma insulina, a insulina associada ao diabetes, a insulina nada mais é que uma proteína, certo? Proteína do citoesqueleto, que vai dar a forma, a cara da célula, proteína do núcleo, das mitocôndrias, enfim, de toda a célula, de toda a célula. Existem algumas células que têm uma grande síntese de proteínas, a gente destaca aí, por exemplo, a célula do pâncreas, como eu acabei de dizer, ela vai produzir uma proteína bem conhecida, talvez muita gente não saiba que é uma proteína, mas os lisossomos, os lisossomos não, a insulina é uma proteína, certo? Ela é uma proteína que vai ter a função de se ligar a membrana de todas as células do corpo, e ao ligar essa membrana, é como se ela abrisse uma porta para que a glicose pudesse entrar dentro da célula, certo? Nessas células, é lógico, tem mitocôndrias, tem bastante mitocôndrias para fornecer energia, já que produzir proteína, sintetizar proteína, requer bastante energia, certo? Nessas células também, obviamente, precisa entrar bastante aminoácidos, já que o aminoácido é o elemento construtor, é o elemento que compõe as proteínas. As proteínas nada mais são do que diversas moléculas de aminoácidos, certo? Ligadas, através de ligações peptídicas. Quem vai ligar essas proteínas será o ribossomo. A sequência desses aminoácidos vai depender do RNA mensageiro. Então, aí, essas proteínas podem ser sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso ou também no próprio citoplasma, certo? Essas proteínas vão ser liberadas pelas vesículas do complexo coagiense e depois haverá uma exocitose. Então, células que costumam, que têm como característica secretar substâncias, pode ser que essas substâncias sejam proteínas. Células produtoras de hormônio, certo? Fazem isso, são células que têm esse exemplo. Outra célula também grande produtora de proteína é a célula glandular do epitélio intestinal, certo? Aqui a gente tem a cavidade, essa parte aqui como se fosse a cavidade por onde passa o alimento, essa porção apical, o ápice da célula e a porção basal. Temos aqui um núcleo, mitocôndria, já que essas células produzem muita proteína, elas precisam de muita energia, ok? E aqui a estrutura é basicamente a mesma. O complexo coagiense também é uma estrutura importante na síntese de proteína, não porque ele sintetiza, mas é porque ele serve como empacotador dessa proteína, certo? Nessas vesículas que no interior delas podem ter diversos tipos de proteína. Um exemplo deles é o lisossomo, o complexo coagiense vai produzir os lisossomos que são responsáveis pela digestão intracelular. Ele tem uma fase cis, uma fase trans, certo? Que é uma fase, como o complexo de goji tem uma forma de um C, certo? Então, aqui a gente tem uma fase que é a fase cis, fase trans, essa parte mais ao exterior são chamadas de sáculos, certo? Essas vesículas vão brotar, vão sair do complexo coagiense e vão ser encaminhados aí ou para a secreção ou para se tornar lisossomos dentro da célula, certo? Aqui a gente tem uma micrografia para ilustrar, certo? Essas vesículas e os sáculos. E aqui uma ilustração. Mitocôndria sempre presente, né? Isso daí requer energia. A fagocitose, eu já falei disso lá em aula do sistema imunológico, também em citologia, em organelas. A fagocitose é uma partícula grande que é englobada pela célula. O lisossomo, que no interior, possui diversos tipos de proteínas digestivas que são produzidas aqui no retículo endoplasmático. Do retículo endoplasmático, o próton também, vesículas que vão se infundir ao complexo coagiense. E aí, eles vão caminhando, caminhando, até ele estar pronto, maduro e virar um lisossomo. O lisossomo vai se unir a esse fagossomo e vai formar um vacúolo digestivo, certo? Formando aí também um corpo residual. E, por fim, a clasmocitose, que é a expulsão, certo? Também a gente tem o lisossomo, ele, além de se unir a um fagossomo, ele também pode destruir organelas defeituosas, organelas velhas, formando aí o vacúolo autofágico, autodepróprio e fágico de comer, ou seja, que come a si próprio. E aí, da mesma forma, a clasmocitose, também o glândulo de pigmento, que vai se formar com aquele, com o resto de nutrientes, que podem ser reaproveitados pelas células. Um outro exemplo aqui também, a gente tem com as células, com as hemácias, que expulsam, certo? que expulsam aí o núcleo, isso daí pelo fato de sobrar mais espaço para eles carregarem oxigênio, de ele transportar oxigênio. Então, o lisossomo vai ter um papel bastante importante aí. Tudo isso daí, mediado, por quem? Pelas proteínas. Espero que você tenha entendido aí essa aula de síntese de proteínas. Se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Curte o nosso canal, se você estiver lá, se você estiver no site com a metabologia, mais ou menos, mais ou menos nessa região aqui, mais ou menos por aqui, certo? nessa região. Clica aí, assina lá, se inscreve no nosso canal, confirma, se você quiser acompanhar nossas aulas, beleza? Bom, é isso aí, vamos ficando por aqui e até mais. Falou, valeu, tchau.